Dois agentes da Polícia Nacional e um do Serviço de Investigação Criminal estão presos por furto de mais de 33 milhões de quanzas da casa de um cidadão maliano que vive no distrito da Maianga. A vítima conversou com exclusividade com a nossa equipa. O caso aconteceu no distrito urbano da Maianga e envolve dois agentes da polícia, um do SIC e um civil, todos já detidos. Para tirar dinheiro ao cidadão maliano, foi montada uma falsa operação policial. Das diligências feitas com essa detenção, foi possível a recuperação de mais de 18 milhões de quanzas. Entretanto, como dissemos no início, são informações iniciais, são diligências iniciais, a investigação prossegue e só poderemos dar uma informação mais precisa quando tivermos ou quando culminar a investigação. As detenções foram na sequência da denúncia feita, portanto os factos foram sendo averiguados e conseguiu-se chegar aos efetivos policiais e consequentemente depois ao cidadão que terá passado a informação. O mais provável é que outras pessoas possam estar envolvidas e ainda não estão identificadas, o que deixa a vítima mais assustada. Consegui ligar, também disse, já mostraram muita gente, agora tem algumas pessoas que estão prendidas, mas estão sempre atrás dos outros. É isso que eu estou a dar aqui, sempre vai voltar a saber as coisas, mas graças a Deus a polícia está, a situação criminal está a me ajudar muito bem. O comerciante vive atualmente com parentes e teme pela segurança dos mesmos, mas diz que confia na justiça, por isso não quer mudar de residência. A motriz da pisca, ele conhece a minha casa, mas eu queria mudar de casa, todas as famílias me falaram mudar de casa, mudar de carro. Eu disse não, porque não pude mudar nada ainda, porque eu estou sempre a ver aqui na esquadra, trocar o carro é a mesma coisa. Muda de casa, sempre vem aqui na esquadra, sempre te siga. Eu estou a esperar esse caso terminar ali, o carro que terminou, o que eu vou fazer, vou fazer. No dia 18, já que pegou no seu dinheiro, entrou para o carro e ia para as compras, com seu suposto motorista de confiança. Mas para o seu espanto, quando chegou na zona do Gamec, sofreu um assalto. Decidiu, depois de uns dias, comunicar à polícia. E enquanto prestava declarações, a família ligou. Um novo assalto estava a ser feito, agora na sua casa. Os agentes envolvidos só foram identificados graças a um vídeo feito por um telemóvel, na altura do assalto no Gamec. Assim, os polícias estão agora, contas com a justiça. Mas o Jaque vive com medo. Nosso cidadão, a segurança é quem? É fordado. Agora a polícia mesmo que foi, se trabalha, também, ao invés da pessoa, fica com medo. Então, é isso que eu estou aqui mesmo aí, para conseguir ajudar e recuperar as pessoas. Eu quero acabar até o fundo, a pessoa que está atrás de mim, explicar para conseguir saber tudo.